Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, trazendo aqui mais um videozão de Free Fire E já vai deixando aquele likezão sinistro aí, galera, pra tá ajudando a gente aqui, fortalecendo o canal Pra gente tá trazendo aqui mais vídeos. Lembrando que eu tô fazendo lives nas plataformas Twitch, na Booyah e na Trovo Galera, a Trovo tá dando 50 reais pra você que fizer live lá durante 25 dias, meia hora por dia Você consegue esses 50 contos já pra você comprar o seu passe de Elite, beleza? Link pra Trovo aí na descrição. Galera, chegou aqui hoje, esse vídeo tá sendo gravado aqui pela parte da manhã Por volta das 11 horas da manhã do dia 6 de julho, galera Eu não tô fazendo vídeo tanto aqui, mano, porque não tá tendo muito conteúdo, né, mano? Mas eu resolvi trazer esse aqui, que é um conteúdo muito da hora aqui pra vocês A respeito do evento Tirambaço, né, mano? Faziam já um tempinho, uns dois mesmos vezes que não voltava esse evento Que aliás, né, que é um tempo até considerável E ele voltou agora, mano, um evento trazendo as novas camisas de times Vamos aqui no evento, vamos chegar aqui, aliás, no anúncio aqui, né, Tirambaço A regra do evento, ele vai de hoje, dia 6, né, até o dia 12 Eu vi muita gente fazendo e falando que tá muito difícil esse evento Então a gente vai acessar ele aqui e vamos ver como é que funciona Peraí, deixa eu voltar aqui, ó Quando você entra nesse evento pela primeira vez, você ganha um chute gratuito, tá? E depois você começa a pagar 15 diamantes no chute normal E 5 chutes por 69 Claro que compensa você fazer 5 chutes, né? São 5 ligas, são 5 níveis, né, de premiação Onde você vai estar desbloqueando as recompensas Para você acessar as lojinhas aqui, a lojinha Que é onde você vai trocar, você ganhando aqui as bolinhas Você vai poder trocar elas por esses itens aqui São 5 níveis, como a gente disse agora O nível primário é esse aqui, Liga Municipal Onde todos os itens custam uma bolinha Com exceção da caixa onde vai vir as camisas de times, certo? Além disso, também tem o pacote aqui, o pacote principal Que é o pacote astrólogo, né, que é essa skin aqui muito louca Na Liga Estadual tem outros itens aqui Que custam ainda uma bolinha Aí tem outros que custam 4, 3 e assim vai, mano, tá? Então são várias premiações aqui Destaque para essa primeira, o pacote principal E as caixinhas de time, né? Essas outras nem tanto assim A menos que você não tenha nada disso Aí compensa muito Eu, no caso, vou atrás das caixas de time Porque eu quero pegar os uniformes de time Até porque daquelas antigas caixas Eu quase não tenho uniforme Então eu vou tentar pegar essa aqui Mas como que eu vou fazer isso? Mano, eu estou aqui com uma certa quantidade de diamante 1.300 diamante Eu vou girar apenas Deixa eu ver 5 Vou girar 5, 6 vezes 5, 30 Vou girar 5 vezes só aqui de 5, tá? Não vou nenhuma vez de 5 Já fiz meu giro gratuito Consegui uma bola Então agora eu vou fazer aqui E vamos ver se está fácil Com 300 Dima 289 Que seria a recarga inicial aí de 10 Dima Será que seria fácil pegar isso aqui? É isso que a gente vai ver Então vamos lá 5 chutes Já vou mandar a mão aqui diretão já 5 chutes Vamos ver Uma no canto Outra mais aqui no cima Quase que eu errei aquela ali Outra no travessão E uma ali no canto Vamos ver Consegui 2 bolas 4 6 bolas Ok, confirmei Pronto Já posso trocar Mas eu vou fazer aqui o restante Parabéns Liga Estadual Já desbloquei a Liga Estadual Onde eu vou poder comprar aqui E posso comprar aqui, beleza? Mas eu quero trocar as bolas Então vamos mais 5 Então vamos lá Mais 5 Mais ali Ali E ali A premiação principal Pode vir também nisso aqui Mas não é certeza Que vem É muito difícil Ela vir aqui Mas só se você conseguir Trocar lá dentro Mas vamos fazer ok E quando você chegar aqui Aqui é para você liberar as ligas Então para liberar agora A próxima Liga Nacional Eu preciso de mais 5 aqui 15 No caso eu tenho 11 Preciso de mais 4 Então vamos lá Mais 4 aqui Mais 5 Vamos ver o que vai dar Liga Ok Mais 3 bolas E 4 bolas Ok E agora o último giro O último chute Já liberei a Liga ali Não quero aquela ali Vou para a próxima Ok Com isso eu gastei lá O meus Mil O meus Trezentos e poucos diamantes Que eu tinha aqui Disponível para este evento Pronto Já não vou jogar mais aqui E agora eu vou trocar Como eu disse Eu estou interessado Somente Nas caixinhas de time Tá Então vou trocar Tudo pelas caixinhas Eu tenho 15 bolas Dá para me pegar Vamos ver quantas caixinhas Dá Vou trocar aqui Confirmei Foi para o cofre Agora eu vou nessa outra aqui Cadê aqui a caixinha Que dá bolinha aqui Mais aqui Tá O que me interessa É isso aqui Mano Só essas caixas Aqui E mais aqui Ok Zerei Peguei 15 caixinhas Com 300 diamantes Praticamente Certo Vamos lá no cofre Vamos ver agora O que a gente vai ganhar Com esses 300 diamantes Com esses 300 diamantes Vamos ver quantas camisas Se eu vou pegar a camisa Ou se só vai vir em token Esse aqui foi do meu giro gratuito Que eu consegui Essa calça aqui E agora vamos aqui Tenho 3 3 caixas Só Não foi 15 não Mano Tá bugado Isso aqui Tá bugado Muito bugado Garena Tá bugado Isso aqui Galera Então fica Fique esperto Porque a Garena Tá passando A gente pra trás Se liga só aqui Eu comprei 3 caixas Eu troquei 3 aqui Aqui Tava marcando Vezes 3 Não tava não Galera Comenta aí Ou era só uma mesmo Acho que era só uma Então era 5 bolas Por uma caixa Tá certo Então Rapaz Eu sou meio Sinistro aqui Com essa Garena Que a Garena é Garena é sinistra Garena gosta de Passagem pra trás Vamos lá Vamos aqui Nas caixas de itens Cadê ela Vamos abrir aqui As 3 aqui Eles dizem Que aqui dentro Não tem token Só tem esse aqui Caso você pegue Repetir Vamos ver O que a Garena Vai fazer com essas 3 caixas Vamos lá Vou abrir as 3 De uma vez só Ok Peguei essas 3 aqui E essa aqui Legal Ficou bacana Gostei Tá Então Com 300 diamantes Eu peguei Duas camisas E um short Olha lá Short branco Aí eu já tinha um short preto Agora eu vou colocar aqui Ó Ficou legal né Mas essa aqui Acho que é mais bonita Aí eu vou colocar Aquela bermuda A outra Que eu acho Que fica mais bacana Essa aqui Acho que ficou mais legal Aí você comenta aí Galera Qual que você conseguiu Quanto você gastou Se você pegou O item principal Ou não Beleza Eu vou trocar Esse tênis aqui Vou colocar uma chuteirinha Que combina mais Né mano Só de conta A gente vai jogar Um futebol A dourada Gosto dessa aqui Mano Que eu acho mais da hora É a bronze Prata E a dourada Eu acho que vou ficar Com a dourada mesmo Vou trocar a camisa Aqui Vou colocar a camisa Do Brasil Aqui ó Essa aqui é mais top É número 1 Essa aqui é número 10 Ficou da hora né mano Mas acho que a bermuda branca Acho que vai combinar mais Aí eu combino mais Mais da hora E tenho 8 troféus Desse aqui Que vão ser usados Para trocar aqui na loja Você vem aqui na loja E coletar E tem aqui ó Token troféu de ouro Que você pode trocar né Olha como aqui Eu já tenho tudo mano E ferrou hein Tem quase tudo Só falta só essa camisa Aqui que eu ainda não tenho Ela fixa E o pacote do lookito Eu já tenho Ou seja Ali não resolveu nada Aquilo ali Cara Então é isso galerinha Esse é o vídeo mano E aí O que você achou Ficou chavoso Essa roupa aqui ou não Vou tirar a mochila Que pode dar de ver melhor E aí Junte seu combate E seja É isso aí galera Deixa o like Se inscreve aí Ativa a notificação Lembrando Passa nos canais O segundo dia Eu estou fazendo live Para você acompanhar Quem sabe jogar com a gente Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu Junte seu combate E seja Mariano Fui Valeu